Bom, primeiro, queria agradecer a presença de todos e de todas aqui nessa atividade da Fundação Perseu Abramo. Queria também cumprimentar aqui os nossos convidados, companheiro Grinhal, companheiro Zé Disseu, companheiro Laércio, nossa animadora aqui é a companheira Fernanda Estima, nosso diretor, Catalice, tem Arthur também, nosso diretor da Fundação, acho que, também acho que está o Árabe também da Fundação, Bom, pessoal, eu acho que, para nós da Fundação Perseu Abramo, e talvez a grande maioria aqui saiba, mas pode ser que alguém não saiba, a Fundação Perseu Abramo é uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, ela é mantida pelo Partido dos Trabalhadores. E o grande papel da Fundação Perseu Abramo é, na verdade, produzir conhecimento para o nosso partido, para que o nosso partido cumpra o seu papel de ajudar a transformar a sociedade brasileira. E, além de produzir conhecimento para o nosso partido, você também faz papel, faz também uma das suas tarefas, produzir conhecimento para a sociedade brasileira, para os trabalhadores brasileiros. E uma das formas que a gente tem de produzir o conhecimento é a gente estudar um pouco a história, estudar um pouco o que aconteceu. Então, a ideia de fazer essa revista da teoria de debate, que é uma revista bem antiga, não é, Zé? Uma pena que ela deixou de ser uma revista em papel, mas nós vamos ter que retomar um papel dela de novo, de teoria e debate. De vez em quando eu fico brincando lá de fazer debates. A teoria e o debate. Então, uma pessoa vem e fala, a teoria é essa aqui, mas vamos ao debate ver se aconteceu. Acho que tem muita coisa que é teoria, mas no debate a coisa fica difícil, não é? Por exemplo, a teoria é que quanto mais democracia, quanto mais eleições e tal, 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 mais o povo gosta da democracia. A teoria é esta, não é? Aperfeiçoa a democracia. Mas será que é isso mesmo? Bom, meus amigos, então, na verdade, é o seguinte, essa revista, ela tem um pouco, foi pedindo um pouco diferente, uma encomenda um pouco diferente. Por que ela foi um pouco diferente? Porque eu acho que aquilo que o Laércio bem ilustrou, a ditadura para uma moçada muito jovem, um negócio distante, um negócio que aconteceu. Isso não tem nenhuma... Aconteceu lá atrás, teve os militares, deram o golpe, tinha lá depois o pessoal que lutava contra a ditadura. Mas há pouca reflexão do que significou a ditadura na vida da nossa sociedade. O que significou a ditadura na classe política brasileira? O que significou a ditadura para o movimento popular, para o movimento sindical? O que significou a ditadura, por exemplo, nesse processo de segurança pública, nesse modelo de segurança pública que a gente tem no país hoje? O que significou a ditadura em relação à questão das punições? Então, a ideia, companheiros e companheiras, nessa noite, a gente fazia um pouco a reflexão do que significou a ditadura. Porque a ditadura, além de ter matado gente, de ter torturado gente, ela também destruiu muito a nossa sociedade. Se foi possível realizar essa barbárie que foi o dia 8 de janeiro, é porque a gente não combateu, não fez a luta que devia fazer dos significados do que a ditadura significou para a sociedade brasileira. Então, hoje, nós temos uma classe política mais pobre do que deveríamos ter. Nós temos um movimento sindical e popular que poderia ser muito mais vigoroso. Nós temos um mundo da cultura que poderia ser muito mais vigoroso. E todas as áreas poderiam ser melhor se não tivesse a ditadura. Então, a ditadura, além de ter feito essas mazelas que vocês já ouviram falar muito, mas ela tem também outros aspectos importantes. Porque nós precisamos incorporar definitivamente nos valores democráticos, nos valores da nossa sociedade, nos valores da nossa militância, o que significa ter uma ditadura, o que significa ter um fascismo, para que a gente nunca mais permita que isso aconteça no nosso país. Porque, até hoje, nós estamos colhendo a truculência e a violência dessa ditadura em todos os momentos da nossa sociedade. Então, muito obrigado por essa acolhida, muito obrigado por nos vir aqui, e vamos ouvir os nossos camaradas. Obrigado, gente.